Boa noite, pessoal! Oi, gente! E aí, pessoas que gostam de unhas! Boa noite! Ei, Angélica! Muito boa noite, galera! Estamos aqui para mais uma live com a Volha. Eu sou Miriam Camargo, para quem não me conhece. Estou aqui de Maratais, do estado do Espírito Santo, terra capixaba. Estou aqui do sul do estado. Estou há 13 anos no mercado de nail design. E estou aqui hoje para fazermos uma unha de fibra, tá bom? Vou mostrar para vocês como que eu preparo a minha fibra. Vou mostrar para vocês como que eu vou construir essa unha. Está dando para ouvir direitinho aí? Está tudo certo com o som? Está, está, direitinho. Ai, gente, eu fico nervosa! Ai, minha mão está suando! Já tem perguntinhas. Abaixa aqui o volume. Tudo certinho? Vamos lá? Está tudo certo, né? Ai, nem me fala. Se você está ansiosa, imagine eu, filha. Eu fico ansiosa toda vez que eu vou me apresentar, toda vez que eu vou fazer live. E, assim, né? Eu falo o seguinte, que isso é muito bom. Porque eu... Sempre, para mim, vai ser sempre a primeira vez, né? Sempre vai ter esse friozinho na barriga e isso é muito bacana porque eu sempre quero entregar o meu melhor para vocês. Então, eu quero sempre ter essa preocupação, esse momento e espero que eu não perca, né? Essa conexão, assim, de estar sempre trazendo o melhor aqui, o melhor que eu tenho como conhecimento. Tudo o que eu tenho de conhecimento estarei transmitindo para vocês hoje aqui na live, tá bom? A minha modelo vai estar direcionando algumas perguntas, tá bom? Eu quero que vocês sejam bem objetivos com as perguntas. E, se não der para responder todas as perguntas depois, vocês me mandam lá no meu direct que eu vou estar respondendo vocês. Deixa eu marcar aqui no arroba. A Denise fez uma pergunta. O que ela perguntou? A Denise Miranda. Ela perguntou como que faz para ela comprar produtos. Tipo, como eu faço para comprar os materiais da Vole direto da fábrica. Aí, só mesmo com o pessoal da Vole, Denise. Depois eu mando um direct aqui para eles. Vê se eu coloquei o meu arroba certo, hein? Não, você vai ter que sair e entrar lá no meu. Esse aqui é o meu arroba que está fixado aí, tá bom? Qualquer pergunta que vocês... Que eu não conseguir responder vocês aqui, vocês podem me chamar depois lá no meu direct que eu estarei respondendo vocês, tá bom? Então, deixa eu virar a câmera aqui para a gente começar já a preparar a nossa fibra. Vou mostrar para vocês como que eu preparo a minha fibra. Vou abrir a fibra agora, amiga. Ah, eu acho que é cat, não sei. É muito difícil. Qual cor de esmalte em gel é bom para fazer fundo na postiça? Fundo tipo reversa? Acho que é isso, né? Qual cor de nox em gel é bom para fazer fundo na postiça? Se for nude, depende muito da... Depende muito do que sua cliente quer, meu amor. Um nudezinho, eu gosto do nude, eu gosto de um tom mais natural. Um pink, assim... Um nude pink, não tem tipo mais natural. Boa noite, Ligiane. Passando aqui minha luva. Como saber se a unha é oleosa? Envolve muito o brilho da unha, né? Aquela unha muito brilhosa, aquela unha que tem aquele aspecto bem brilhoso, que você já vê na unha natural mesmo da cliente, aquele aspecto brilhoso. Mesmo ela estando sem base, sabe? Base comum. Deixa eu virar a câmera aqui, gente. Qual o primer usar na unha odiosa? Pra mim é ácido. Marca muito das vezes em corto? Como? Marca muito das vezes em corto? Sim, com certeza. Gente, ó, eu vou começar abrindo a minha fibra aqui, aproximadamente, estou abrindo aqui... Aqui eu acho que tem uns 15 centímetros de fibra, tá? Eu abro ela em V. Vou deixar a ponta mais aberta em V, seguro que está aberta e venho abrindo que está fechada. Isso aqui é um raspador, tá? De carimbo. E vou, ó, fazendo só esse movimento leve. Eu gosto de usar essa capinha, tá? De... da agenda. Mas você pode usar também aquela folha de papel ofício A4. Você pode usar aquela folhinha que dá super certo também, tá bom? A mulher perguntou aqui. Meus preparadores têm que ser da mesma marca que o gel. É bom. É bom. É uma durabilidade. Voltou? Não. Agora voltou. O, bravo aqui no vestir. E aí Voltou, gente? Voltou o áudio? Um, dois, três, testando o som Vê aí se voltou Voltou, voltou Voltou Pronto Voltou, né? Aqui, o que eu fiz, gente? Peguei um pedacinho de folha de papel Eu só guardo as minhas fibras assim, tá bom? Eu vou desativar os comentários Pra que vocês possam Estar vendo melhor, tá bom? E depois eu volto com os comentários Então eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar essa fibra que já está aberta E vou envolver dentro desse envelopinho aqui Que simplesmente eu peguei uma folhinha Do caderninho aqui da agenda E vou cortar Aqui eu posso estar fazendo também Com papel, folha de ofício, tá bom? Geralmente eu vou medir Vou cortar ele do tamanho da fibrazinha Ó Deixo ele aqui, ó Trago a agenda pra cá E já venho, ó Fazendo esse movimento Não tente E aí, ó Já envolvo ele Ela dentro do papel, tá vendo? Prontinho Feito isso Eu vou Passar mais uma vez O raspadorzinho E assim Eu já posso guardar A minha fibra Aqui eu tenho, ó Os pedacinhos Tá vendo? Eu já posso guardar Na presilhazinha E eu costumo guardar Dentro dessa caixinha aqui, ó Que é caixinha de Porta e escova Tá bom? Já deixo assim Preparadinha Esse daqui foi um pedacinho Que sobrou E eu já deixo aqui Chegou uma unhazinha quebrada E já tenho fibra pronta Mas agora Como que você vai tirar Do papel? Quando eu coloco Envolvo ela no papel Ela vai me O papel vai me dar Mais firmeza Pra eu estar cortando Essa fibra Então eu segurei aqui, ó Com meu dedo Indicador E meu dedo médio Pegando ele Pegada de tesoura Venho com meu anelar Aqui por trás E meu polegar E firmo essa fibra E firmo essa fibra Com muita pressão Soltei E vou cortando A quantidade Que eu quero Se eu vou aplicar Se eu vou aplicar Nas dez unhas Eu vou cortar Dez pedacinhos De fibra Medindo Aproximadamente Dois centímetros Tá bom? Aqui Como eu vou aplicar Em uma mão só Eu vou cortar Cinco pedacinhos Certo? Feito isso Prendi Guardei Até aí Tudo bem? Vamos abrir Aqui os comentários Até aí Tudo bem Meus amores? Tá tudo certinho Aí Certo? Sim Perfeito Agora eu vou pegar Essa parte aqui Ai Mira Tô com medo Sim Ó Você vai pegar Puxou uma orelhinha Soltei a fibrazinha Em cima da agenda Puxei uma orelhinha Ó Vou abrir Esse envelope O bom O que que acontece? O papel Ele não Deixa a fibra Não cola na fibra Entende? E aí Ó Eu só abro E vou soltando Em cima da agenda Depois eu só trago Pra ponta E vou pescando A fibra Certo? Ó Aí agora eu trago Pra cá Deixa a superfície Bem limpinha Tá? Pra não Não dar ruim Feito isso Já separo Minha fibrinha aqui A unha Da minha cliente Me dá aqui Meu amor Ela já tá É Eu já Eu fiz uma remoção Aqui Porque essa é Minha cliente E hoje Minha modela Já fiz a remoção Já Já tirei A A cutícula Eu costumo tirar a cutícula Antes da 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 aplicação Ou da manutenção Tá bom Gente? Eu costumo fazer Essa preparação Na área da cutícula Ah Miriam Mas eu não Eu tenho medo De machucar Então deixa pro final Tá bom? Mas lembrando que Excesso de cutícula Próximo A A área Que vai Causar muito Descolamento Então A gente tem que ter Muito cuidado Na preparação Da cutícula Tá bom? A Cláudia se perguntou Por que as linhas Ficam se abrindo? Abrindo É Quando você passa o gel Clarice? É Clarice? Clarice Clarice É Quando você passa o gel Aí ela faz Tipo Os meus dedos Aqui Meu amor Assim Fica separadas Tipo Ai Como que eu falo Gente? Ai Fica Rala Rala Sim Sim A fibra da volha Ela é bem fininha Bem fininha mesmo Assim Ela Ela tem poucos fios Então Quanto mais Você abrir Quanto mais Você deixar Ela mais larga Poucos fios Você vai ter Aqui Nesse espaço Então É necessário Que você não Tente abrir Muito Tipo Ai eu quero Deixar minha fibra Extremamente transparente Eu não quero ver Um fio Quanto mais Você for abrindo A sua fibra Menos Fios de fibra Você vai ter presente Aqui dentro E ai na hora Que você for passar O produto Ela vai fazer Como Por exemplo Um cabelo muito ralinho Quando você coloca água Ele vai fazer o que? Ele vai Minguar Né? Então a fibra é assim Ela A quantidade de fio Presente nela É Envolve muito esse fator Então Eu te aconselho A não Ficar tentando Abrir muito A sua fibra Principalmente Unhas largas Se for unhas largas E você precisa Dobrar a quantidade Da fibra Você pode fazer isso Tá bom? Que ai você vai Resolver Esse seu problema Certo? Então vou iniciar Aqui minha preparação Vou usar meu desidrate Uma pergunta aqui Da Raimara Raimara Fiz uma vez Um momento Que pra protestar E com dois dias Ela caiu Com um estudo Postíssimo Por que isso aconteceu? Raimara A unha cair Inteira Como se fosse Portíssima Envolve vários fatores Desde a preparação Secagem E até mesmo O lixamento Então assim É Não tem como Eu falar Apontar Só um erro Entende? É Envolve muitos fatores Até mesmo É Cabine E tudo Tá bem descabelado Parecendo aí Descabelado Perguntaram Também Isso Eu perguntei Se a minha unha Cresce Tipo Pra cima E se vocês Mas estão perguntando Se você faz A cutícula Antes Fiz A cutícula Antes Deixa eu desativar O comentário Que aí Fica melhor Pra ver Daqui a pouco Eu volto Tá bom? Gente Eu fiz sim A preparação Da cutícula Antes Tá? Eu gosto De preparar Antes Vou Tá usando Aqui o meu gel Da capa base Tá? Vou só Pincelar Sem muita Quantidade De produto Na área Da cutícula E vou Pincelando Aqui Fazendo Uma camadinha Essa primeira camada Essa camada De proteção Pra nossa unha Natural Por quê? Porque Eu já Cometi Um erro Gente De aderir A fibra Direto Nessa primeira Camada Só que Depois Eu A gente Estudando E vai Descobrindo Que Cometemos Alguns erros Então assim Não aconselho Porque a unha Fica Mais Deixa eu tirar Aqui Que escorreu A unha Fica propícia A quebra A trinca Porque Quando você Vai Aderir A fibra Aqui Em cima Dessa Dessa Primeira Camada Ela Tem contato Direto Com a Lâmina E a Nossa Lâmina Ela é Flexível E a Fibra Ela se Torna Muito Rígida Põe lá Amor E Nesse 60 Segundos 60 Segundos Os Quatro Depois Você Vira o Pulegar Tá Bom Então Nesse Momento A gente Precisa Proteger Nossa Lâmina Natural Pra que A fibra Venha Por cima Dessa Camada Dessa Base Porque o Gel Base O nome Já fala O gel Base Ele 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 vai Dar Uma Base Pra Nossa Unha Natural Pra A gente Construir Todo Nosso Alongamento Tá 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 tudo Certinho Aí Lindo Leito Né Sim O leito Dela É lindo Jaqueline Como que fala Só unha O formato Do Só unha Leitão Ela Ela Tem Leitão Não Eu passei O desidrate Depois Eu passei O Prime E depois Sim Aí Eu vim Com a Capa Base Eu Tô Usando Prime Não Ácido É o Adesivador Tá Bom Esse Aqui É o Desidrate Que Eu Coloquei Do Refil Não A unha Dela É certinha Não Amanda Se eu 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 Vou Optar Ou Eu Uso Ácido Ou Eu Uso Não Ácido Porque Eu Não Te Aconselho A Ficar Colocando Vários Produtos Assim Em Sequência Eu Acho Que Tudo Em Excesso Não É Legal Eu Lixei Antes Essa Unha Deve Ser Monique Que Tá É Essa Unha Aqui Ela Eu Fiz Uma Retirada E Aí Eu Já Deixei Ela Toda Preparadinha Pra A gente Ganhar Tempo Aqui Na Live Tá Bom Vamos lá Vamos Vou começar Pelo polegar Dela Tá Começar Aplicando Aqui Pelo Polegar Dela Vou pegar Uma quantidade De produto Abaixo Do Meu Ponto Zero Tô 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 De novo Do Leite O Leitão Aqui Faltou Faltou fibra No Ponto Desse Leitão Vocês Estão Elogiando Tanto Esse Leitão Segurei Pra Mim É De novo Se Barulho É Chuva Né Não Amiga Tá Chovendo Aqui Não É É Meu A Mesmo Que Fica Fazendo Esse Barulho Agora Sempre Que Eu Ou Eu Vou Lembrar De Você Vou Trazer Um Pouquinho Aqui Pra Ponta Que Faltou Um Pouquinho Esses Cantinhos Aqui Tô Pedindo Pra Fazer Uma Live Com Minha Ruida Ah Elas Gostam Vou Pegar Um Do Meu Esposo Pra Vocês Já Vou Vim Com A Terceira Camada De Gel Base Camuflando Dessa Fibra E Agora Eu Vou Levar Na Cabine Por 60 Segundos Tá Bom Vai Lá O que Que Perguntaram Que Meu Pelo Faz Uma Amiga Que Cai Logo Em Seguida Que Faz O que Fazer Amiga Unha Ruida É Um Eu Falo Que Unha Ruida É Um Tratamento Você Tem Que Deixar Muito Muito Bem Claro Pra Cliente Que Ambos Precisam Ter Paciência Tanto O Cliente Quanto Você Existe Um Pouco De Tem Que Ter Um Pouco De Paciência Existe Técnica Pra Ser Aplicada Então Assim Não Adianta Você O Primeiro Momento A Cliente Colocou A Unha E Caiu Ou Então Gente É Muito Comum A Pessoa Que Tem O Hávito De Roer Unha Colocar Unha Na Boca E Aí Ela Vai Culpar Quem Vai Culpar Profissional Então Você Tem Que Ter Muito Cuidado Existe Termo De Responsabilidade A Ser Assinado Quando Você Quando A Cliente Te Contrata Esse Serviço Tá Bom Vou Desativar O Comentário Que Agora Essa Parte Eu Quero Que Vocês Prestem Muita Tensão Aqui E Aí Pra Ficar Um Visual Melhor Pra Que Vocês Possam Enxergar Melhor Tá Bom Vou Passar O gel Até Na Metade Da Unha Joga A Capa Base Relaxa A Mão Fica Fica Com A mão Bem Quietinha Tá Bom Mão Mão Ai Esse Aqui Eu Peguei De Mão Gente Vou Deixar Essa Pra Cá Minha Luva Tá Com Com Gel Apoia Descansa A mão Aqui Meninas O que Que Eu Vou Fazer Eu Vou Eu Vou Deixar A mão Dela Toda Descansadinha Aqui E Vou Começar Por Aqui Aonde Que Eu Apliquei A Primeira Fibra Tá Bom Onde Que Eu Depositei A Primeira Fibra Eu Já Venho Com Minha Lanterninha Opa Quase Joguei Em Cima Eu Já Venho Com A Lanterninha Tá Isso Aqui É Uma Lanterninha Velha Que Eu Comprei No Mercado Livre Ela É USB Tá Toda Desgranhada Aqui É E Ela Carrega No Carregador E Já Vem Otimizando Aqui Meu Tempo E Mesa Tá Bom Eu Vou Começar Pelos Cantinhos Vou Tirando O Sequei Sempre Depositei Eu Deposito Uma Pérola De De Produto Aqui No Cantinho Pra Já Ir Fortalecendo As Minhas Paredes Laterais Já Vem Hidratando Aqui Sequei Sequei Abri a bochechinha Dela Fazer Bem Bem Pro Cantinho Ó Hidratar Um Pouquinho Aqui Que Faltou Já Venho Com A camada Camuflando Um 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 Tinho Tá seco Vai lá, meu amor Mãozinha na cabine E aí, tudo bem? Até aí? Deu pra entender? Mas, Miriam Eu vou colocar a fibra na unha da cliente Vai sair toda Apoie a mão da cliente Em cima da sua mão E aí, você vem começando De trás pra frente Agora, se você deixar A mão dela solta, vai sair sim Tá? Meu pincel é um kitzinho, nega Ó Eles são velhinhos Esse daqui não tá quebrado Toda vez eu falo Ai, gente, eu tenho que colar esse pincel no colo Pode me dar Eu vou cortar Eu vou fazer uma unha aqui Quadradinha, tá bom? Meu cortado tá Só trevo Amiga, quanto tempo que eu demoro pra fazer a aplicação? Depende Se for uma unhazinha natural Duas horas Duas horas e meia Tem Aplicação que é mais É mais rápido do que Manutenção Vocês também acham isso, gente? Por que que tem manutenção Que a gente demora muito mais Do que uma aplicação? Que cortadorzinho Cone Cone Abre a mãozinha Vou usar o meu gel hard Pra fazer a A borda E a curvatura Começo pincelando por cima Virei Vou fazer a minha borda Livre interna Sempre pincelando Hidratando bem Essa fibra Vou pegar um pincelzinho Bem fininho aqui, ó Gente, eu não abro mão desse pincel fininho E vou Ir lá No fundinho Abre os seus dedos pra cima Isso Mantenha eles assim, por favor Vou fazer toda A estrutura interna Dessa borda Feito isso Eu vou secar essa unha Dessa forma Um, dois, três Levo na cabine Um, dois, três Doeu Dói, fia Todo mundo sabe que dói Né, gente? Fala pra ela Ela tá aqui falando Tadinha Tadinha Ô, meu Deus Ai, meu Deus Tô tentando tirar o zoom Ai Vou segurar aqui, ó Fazer minha curvatura Passou? Passou? Ah Vou passe Uma dozinha de nada Vou vir com a minha presilha Cuidado Fechar muito Não quero que feche muito Vamos ver Depois eu seco tudo, tá? Ainda tem mais quatro Vai dando glória, irmão Eu, hein Glorifica aí Vou fazer aqui de duas em duas Tá bom? Glorifica de pé Querida Olha, perguntei se é o gel hard Vai lá Porque o gel hard É pra segurar mais a curvatura Ele é mais rígido Mantenha sua mãozinha abertinha Assim Isso Isso Opa, eu acho que eu saí da... Fazer a estrutura de borda livre interna Um pouquinho de gel Vou levar em todas essas... As paredezinhas Ó Aqui, ó Esses cantinhos Um, dois Vou pegar um pouquinho mais de gel Aqui tá faltando Vamos lá Glorificar a igreja Vai Um, dois Três Tira Amor Amor Eu uso gel hard Pincelando no leito Por quê? Porque a curvatura Ela começa aqui, ó Se eu jogar gel hard Só na ponta Ela vai fechar muito essa ponta Então eu trabalho Dessa forma Com gel hard Eu não tô Colocando muito produto Aqui em cima Tá? Eu só pincelo A estrutura de borda Eu tô fazendo Ela interna Vai lá, meu amor Vem daqui Pincelo gel hard Ó Eu tô pincelando gel hard Eu venho pincelando E trazendo ele Pra borda Tá? Vira, meu amor Agora eu vou fazer a estrutura De borda livre Interna Mexeu Peraí que tá fora da câmera Peraí, amor Abaixa esses dedinhos aqui Pra mim Que isso Aí Vou pegar um pouquinho mais De produto Tá faltando aqui, ó Não gostou Não gostou Hum? Um Dois Vou pegar uma gotinha O que que tá faltando No cantinho, ó Vai lá, meu amor Um Dois Um Dois Pronto Hum, vamos ver Um Dois Vai lá Vai lá, meu amor Qual que tá doendo? Vai Vou deixar 120 segundos É o que, menina? É o que, menina? Por isso que eu nem quero Por quê? Eu vim falando que o povo mal sabe escrever e ainda quer criticar Tá criticando o que? Tá criticando que você usa o rádio quase toda e ela só usa no leito Sempre vai ter gente Vocês não estão acostumadas com isso ainda Não, não faço, Fabi Molde a F1 Molde Mais uma Dai, eu já expliquei A moça perguntou a mesma coisa Quando a fibra afunila É É muito poucos fios É Presente na fibra A fibra da volha Ela é uma fibra Bem fininha Né? Então Quanto mais você for abrindo essa fibra Pra deixar ela extremamente transparente Ela vai ficar mais fina Então o ideal é você abrir A largura certa Tá bom? Se for uma unha muito larga É Se for uma unha extremamente larga É necessário Eu te aconselho a dobrar a quantidade de fibra Lá no meu Instagram Eu já fiz um videozinho falando a respeito disso É A fibra fica muito estreita Ou ela abre e faz uns dentes assim, né? É normal por conta da quantidade de fios presentes da fibra Põe só o polegar Isso Gente, eu vou tá construindo essa unha natural, tá? E vou tá fazendo aqui uma Uma francesa Sorriso carimbada Carimbada usando o carimbo A borracha de carimbo Não sei se vocês já viram eu fazendo lá no meu Instagram Mas eu uso essa borrachinha pra tá fazendo as minhas francesas E aí eu vou tá fazendo aqui junto com vocês, tá bom? Vai ficar como se fosse uma reversa, amiga Porém, né? Porém, ela Eu falo francesa sorriso E aí Vou deixar essa unha Um pouco mais quadradinho Vou dar uma pré lixada Pra que? Pra que eu possa colocar aqui a quantidade de produto certo Pra construir essa unha Aqui só tem a basezinha mesmo Então agora eu vou lixar Deixar ela mais quadradinha Deixar ela do tamanho correto Pra gente estar fazendo aqui A construção de toda essa unha As minhas estão pedindo Só um minutinho Vou tirar meu amor Só um minutinho Transparente Vou medindo aqui ó Vou dar uma leve lixada Aqui por cima Ai mira Mas você vai fazer a unha natural Pra que isso tudo? Pra eu colocar o produto no lugar certo E pra depois eu não ter que ficar me matando Na hora do lixamento E ter que tirar Produto do lugar Sendo que Seria algo que eu tinha que ter resolvido agora Então eu falo que Na construção Você inicia pela base Na casa a gente não inicia assim Pela base Então eu vou deixar essa base Bem prontinha Pra receber aqui Toda a minha construção Vou pegar uma lixinha aqui Pra tirar esses Esses cantinhos Caídos aqui ó Já vem dando uma estreitada nela Por quê? Porque ela vai Dar uma engordadinha ainda Porque eu vou colocar produto aqui Tá bom? Então eu viro aqui ó Encaixo aqui embaixo E venho ó Só acerrando Até O ponto zero Puxo bem Aqui tá bem estreitinho Esse lado Esse lado aqui Eu vou dar uma entradinha Eu vou dar uma entradinha Vou dar uma entradinha aqui Com o prep Tá aí tudo bem? Agora eu vou tá usando O gel Control Pink Tá? Aqui tá na embalagem do cover Mas é o pink Que eu vou usar Que aqui eu coloquei o O sachêzinho do pink Aqui dentro É o que eu mais uso Em mesa Gente Eu amo Esse gel Amo 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 De paixão Pra fazer baby boomer Pra fazer uma unha natural Por quê? Além da cor Eu gosto Eu gosto Do que ele me proporciona Que eu posso aplicar Nas quatro unhas Ele não vai escorrer Então eu uso muito Na minha mesa O control pink Como que eu vou iniciar Aqui Vou fazendo Vou pincelando O meu produto Tá? Pincela em todas as unhas E aí Pincela em todas as unhas Pincela em todas as unhas Estou pincelando de cantinho a cantinho. Há alguma pergunta, amiga? Hum? Hum? Tinha que me encerra aí. Travou. Travou? Travou. Tá travando aí, gente? Não, a minha travou. Ah, tá. Tô te perguntando, ela travou tudo. A hora que tem, a hora que vem de cantinho. Depois, você vai lá no meu... No meu Instagram, amor. Eu vou te dar... Vou deixar tudo lá pra vocês, tá bom? Você percebe que eu coloco uma quantidade generosa de gel e só pincelo ele? Pincelando na unha toda. O gel pra clicação pode ser... Travou. O gel pra clicação pode ser... Amiga, eu acredito que poder pode, só que não vai segurar essa curvatura. Igual o hard, não. Eu vou secar essa primeira camada, tá bom? Tirar esse negócio. Vira aqui, mamãe. Aqui, eu vou trazer um pouquinho mais pras paredes laterais. Eu vou trazer um pouquinho mais pras. Tô te perguntando se tu tá vendo isso. Não é, amiga. É o barulho do meu ar. Meu ar de 1900, que o vovó tinha peixinho durinho. Pelo amor de Deus, gente. E agora... Eu agora sismei, que é barulho de chuva. Ai, que delícia. Que sique, barulho de chuva. Uhum. Ai, a música parou. Ai, eu fui ver o negócio aqui, ó. Vai lá, meu amor. Deixa eu encher uma merda antes que passei. Me dá aqui. Gente, passei a primeira camada. Eu dei quase 15 segundos aqui. Passou um pouquinho. Geralmente, quando estou em atendimento... Geralmente, quando estou em atendimento... Ai, meu Deus. A presilha pulou. Eu já venho... Eu faço duas em uma. Vai lá. O meu tom de voz toda hora muda. Ela fala. Ela falou. É... Ai, amiga. Agora deu graça. Então, eu vou dar 120 na cabine. Eu tomei rouca, amiga. Mas eu tenho mania mesmo. Tipo, não é mania. É porque depende muito. O que eu quero falar... Ai, eu engrosso a voz. Ai, meu Deus. É o valor da minha aplicação, amiga. De 180. A partir de 180. Dependendo da decoração. Mas... Depois que eu coloquei a decoração... É... Tipo... Fora parte, entendeu? Ai, diminuiu bastante. Não sei porquê. Ai, meu pai. Será por quê, hein? Isso, Jôs. É isso aí, entendeu? Aí, quando eu quero brincar... Eu fico falando uma voz assim... Você não é a primeira pessoa que fala isso comigo, não. Uma vez, eu entrei numa sala de reunião... Aí, o rapaz falou assim... Nossa, parece... Você parece aquelas dubladores de filme infantil. Eu só fiz rir da cara dele. Eu vou fazer o quê? Eu vou chorar? Eu vou rir. Ai, ai, gente. Cansei de chorar nessa vida. Pra quê chorar? Me dá, amiga. Essa daqui... Tá bem legalzinha. Tá. De gel. É uma quantidade boa. As outras eu vou passar uma quantidade mais generosa. E só pincelando, gente. Vai dormir cedo hoje, hein, bebê? Vai? Vou. Vai muito. Por que você foi dormir duas horas da manhã? É, quatro horas da manhã. O estupete. Hum? Facilidade. Será? Bateu a filha. Mas você fica fazendo o quê? Mexando o celular? Vai ler um livro. Dá sono rapidinho. Eu leio em PDF. Não é bom. Eu comecei a ler três. Ah, por falar nisso, aquele livro que eu te emprestei, eu emprestei pra um rapaz lá da igreja. Eu tenho que pegar ele. O quê que as meninas estão falando aí? Eu vou? Ah, eu vou ter. Ah, eu vou ter. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Sobre o ponto de tensão. Sobre gel. Muitas coisas. Meu ponto de tensão eu tô fazendo aqui agora. Nas paredes laterais. Ó. Fortalecer as paredes laterais. Onde que a unha mais quebra? Lembrando, gente, que onde uma unha natural mais quebra, tá? Uma unha com uma naturalidade, com um tamanho legal. Quando vocês vão pra uma unha com uma extensão maior, aí sim, vocês precisam fazer essa estrutura conforme a necessidade dessa unha. Agora, pra quem trabalha com naturalidade, aí é diferente. Vira um pouquinho aqui, mano. Vou pegar esse pontinho aqui. Depois da câmera. Tá? Uhum. Aqui não. A minha pôr. Voltou? Uhum. Gente, eu vou ativar o comentário. Gente, tem uma forma que você desativa o comentário pra você, não tem? Vai lá, amor. É só digitar arroba e não enviar. Vem, mostra aí a live. Vai lá, meu amor. Quer mostrar aí? Digita arroba e não envia. Faz assim. Digita arroba e não envia. Fica assim, meu amor. Aí, tá aqui. Entenderam? Eu não sabia fazer isso, não. Vai lá, amor. Eu aprendi com a unha no comentário. Me dá. Eu esqueci. Viu? Eu esqueci. Gente, vocês... Olha. A unha dela vai ficar dessa largura. Culpa de vocês aí, ó. Quem quer desativar o comentário. Fala pra elas que não é pra comentar o arroba. Tipo, é só você colocar o arroba. Clicar na tela fora. Hum. Aí, não aparece. Hum. Eu não sabia disso, não. Agora eu vou fazer isso nas lives. Vai lá, meu amor. 120 segundos e vão lixar. Não, não é pra comentar, gente. Faz tempo que não funciona assim. Aí, a mina falou que não funciona assim mais, não. A dela funcionou aqui, uai. O seu celular tá atrasado. É, tão falando que é só na iPhone. Ah, é? Que dor. Hum. Ah, esses iPhone dão umas mentides, não é? Eu não gosto dos negócios de iPhone. Guardar minha bagunça aqui. Vocês estão com a vida ganha, tá? Gente, eu vou mostrar pra vocês as brocas que eu vou usar, tá? Vocês printam aí. Porque agora eu vou iniciar o lixamento. E aí, eu vou começar lixando, fazendo a otimização do lixamento com a broca, tá? Eu vou estar usando aqui uma broca agulha de tungstênio. Essa daqui, tá? Agulha. Essa daqui tem dois lados. Tem esse lado mais fininho e esse lado mais grossinho. E vou estar usando essa daqui, que é uma broca mais cônica. Hoje eu comprei uma, mas eu acho que pra esse acabamento, não? Essa daqui, ó. Ela é muito boa pra retirada. Agora, pra acabamento, ela é muito grossa. A moça tá perguntando a meia hora. E quantos de tensão com o seu lado dá certo com o gel que escorre? Amiga, eu uso, sem ser o control, né? Porque tem algumas clientes que não gostam do muito pink. Só que você vai ter que fazer de uma a uma, tá bom? E sempre fazendo e secando. Aí, o legal é você ter nas suas mãos a lanterninha ou aquela cabine portátil. Ok? Pode me dar, né? Chega um pouquinho pra trás. E aí, me ajuda aqui. Isso. E aí, curti. É... Quantos segundos eu coloco a presilha? Ih, já tá me dando sono, gente. Desculpa aí. Eu coloco com o gel control pra curvar 10 segundos, amiga. Vou lixar toda a superfície dessa unha, tá? Essa broca... Deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês. O corte dela é reto, tá vendo? Como que eu sei que o corte dela é reto, Miria? Tá vendo essas linhazinhas aqui, ó? É bem retinha. Então, ela é uma broca bidestra. Ela vai cortar pros dois lados. Não adianta você pegar uma broca de corte cruzado e fazer esse movimento aqui que ela não vai cortar. Você só vai perder o seu tempo. Dá uma diminuidinha aqui. E aí? E aí, eu já venho, ó... E já faço uma curvatura com ela. Vira. Amiga, tá na rotação média. Maratão, amiga. Ok, agora eu faço... Olha aí, olha aí pra cima não... Já se levou agora. É só pra... Deixar ela bem certinha mesmo, só superficialmente, tá? E aí, com a mesma broca, já venho, ó, fazendo a curvatura. Gente, essa broca eu amo, tá? Depois que eu aprendi a usar ela, acabou. Vira um pouquinho, amiga. Já venho aqui por baixo também. Dou uma limpeza. Vira o polegar, assim, abre os dedos. Vem dando batidinhas, tá vendo? Aí eu limpo bem por dentro. Feito isso, eu vou usar aquela... Essazinha aqui, ó. Agora eu vou vir com a agulha... Entro reto... E saio reto. Faço a curvatura, a voltinha aqui, ó. Saio com ela reta, tá vendo? Tá vendo? De justiça... Eterna noite... 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 Deixa eu abrir esse cantinho. O que elas estão falando aí? Boa noite, meus amores. Vira a mãozinha. Com essa mesma broquinha, eu vou limpar aqui, ó, a borda livre. Deixa eu só passar um pouquinho de... Fazer uma limpezinha aqui com o pré-app, pra gente ter uma visão melhor. Ó, peraí, mamão. É arte de pincelar a sapete? Cheats? Cheats? Cheats. Cheats. Cheats? Cheats. Ah, ela tá aqui dormindo? Tá sonsa, gente. Vocês não conhecem, não. Amiga, depois vocês me chamam no direct. Porque eu vou deixar tudo lá no meu... Saiu, ó. Ajudante. Acorda. Depois eu vou deixar tudo lá no meu Instagram pra vocês, tá bom? A Eva voltou. A Eva voltou. Falou que eu só não tô falando que eu tô assistindo. Ela falou. Ai, ai. Qual é a broca? Se você passa direto em baixo também? Passei, meu amor. Essa broca, gente. É uma broca agulha de tungstênio. Eu mostrei antes de iniciar o lixamento. Tá? E eu não vou citar a marca de nada que eu tenho que citar aqui, entendeu? Eu já falei pra vocês que eu vou deixar lá no meu... No meu perfil, tá bom? Por favor. Vamos lá. Vou iniciar lixando as paredes laterais. Venho de cima pra baixo... De baixo pra cima, ó. Tirando esse biquinho. Tem um bairro aqui sem ponto de tensão. E não fica peço. E não fica parede mais mais de volta que nós fomos mais de fora teste. Bem... Bem. A gente depois... A gente depois abre as paredes aí. Se for uma unha natural, duas horas e meia, se for uma unha decorada, três horas. Muito obrigada, Miracy Oliveira. É uma pergunta de novo, sem ponto de tensão? Sim, meu amor, eu não trabalho com ponto de tensão, com morro, morundum na unha. Eu trabalho pincelando. Já trabalhei muito com morundum. Sabe o que é morundum? O papai que falava isso, morundum. Fica a perda, Sônia. Beijaram minha unha, obrigada, obrigada. Pra ler comentários, você não lê não, né? São Sione. Aí quando elogia ela, gente, aí ela lê, entendeu? Já é a décima pessoa que tá perguntando se ela vai ficar salva. Ai, gente, eu não sei. Tem que ver com a avó, olha. Ai, 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 ai. Tão falando que eu amei a pincelada, melhor que morundum. Tem vez que eu pincelo de uma vez só, tá? Morundum é o mesmo que mondrongo. O que que é mondrongo? Não, não. Ai, gente. Eu acertei essa palavra muito engraçada. Mondrongo? Mondrongo. Deve ser uma coisa bem... Mondrongo é morro. O que que é mondrongo, amiga? O dicionário. Pergunta se... Olha aí, você que tá com o celular na mão. É morro alto. Ai, a Joseph recolheu. Não sei, papai, que falava isso, amiga. Isso é coisa de gente antiga. Ó. Como saber se tá bom já o pincelado? Amiga, você precisa lembrar do seguinte. A sua unha, ela precisa estar toda estruturada. De um canto ao outro. Principalmente as paredes laterais. Então, não é a quantidade de produto que você coloca na unha que dá uma estrutura nessa unha. A mulher perguntou como que a unha fica resistente sem ponto de tensão. E pra você explicar. Como eu falei, já eu trabalho com... Com... Peraí, gente. Que eu tô aqui concentrando. Olhando aqui o cantinho. Que eu venho fazendo agora todo o contorno da... Todo o contorno da unha. Com a lixa manual. Tá vendo? Então... Eu trabalho com a unha natural. Eu falei isso já. Existem unhas, existem estrutura que você precisa sim. Que é o ponto ápice. Esse ponto de tensão. Não sei de onde que saiu isso, gente. Esse nome. E assim... Gente, eu vou falar pra vocês. Eu tô há 13 anos no mercado. Existem coisas que... Vai mudando. As coisas vão evoluindo. Então, nós temos que evoluir também. Eu... Eu não vou falar pra vocês que... Ai, gente. Eu... De um dia pra noite eu achei lindo eu parar de fazer... É... Eu já ia falar murundu. Mudron. Eu achei lindo parar de fazer ponto de tensão. Não. Eu fui me adaptando. Eu fui vendo que foi dando certo, entendeu? E minhas clientes gostam. Minhas clientes não gostam. De quando a unha cresce. Dá aquela diferença muito alta na unha. Então... É sobre isso. É sobre trazer essa naturalidade para os nossos clientes. e não é só me desceu mais forte. Não, não é só me desculpar. Não tem nenhum senão. Não tem nenhum senão. São, são sim, amor, e eu não julgo não, porque eu também fui por muitos e muitos anos, eu fui por muitos e muitos, nossa, essa unha vai quebrar, ai meu Deus, nossa, a unha tá fina igual um papel, ai que unha reta, ai, eu tô falando por mim, isso eram falas minhas, tá bom? Isso eram falas minhas. Então, hoje, eu não julgo quem critica, porque eu também já passei por isso. E sabe quem mais critica? São as pessoas mais antigas, tá? Mais antigas no mercado que mais critica. Me dá uma dica, minhas me escrevem na borda livre. Falta de estrutura nas paredes laterais, lixamento, pode ser lixamento errado também. Traz o pincel fininho, fortalece as paredes laterais, paredes laterais tem que tá fortalecida. É onde que mais quebra. Às vezes, um lixamento incorreto com a broca, aqui por baixo, fazendo muito curvatura, e ai você sai com a broca, fica um dentinho, você não vê. Então, isso envolve muita coisa. Deixa eu pegar a bloco ali. Agora eu fico catando. Ai, gente, meu Deus do céu. Ai, quanto tempo você demora pra fazer a unha? Ai, tem dia que eu tô catando um monte de coisa. Tem dia que eu já não cato nada. Ai, vai embora, vai, com Deus. Eu não sei, gente. Realmente, eu não sei. Não perguntei isso à moça da avóia. A Tati falou que acompanha o seu trabalho há muitos anos e que eu aprendi muita coisa com você. Obrigada, amor. Seu pai vai vir te buscar. Obrigada. Chega um pouquinho pra trás. Deixa eu ver aqui, amiga. Eu gosto de dar uma olhadinha aqui por baixo. Estou perguntando onde você é e qual método você usa. Eu tô usando a fibra. E eu sou de Marataízes, Espírito Santo. E eu sou de Marataízes, Espírito Santo. E a Luciana perguntou... Ela é novinha em sua modelo? Ela é. Eu tô batendo. Show. Ela tem 17 anos, gente. Mas tem a cabeça de 10. Quer que eu exponho aqui pro Brasil todo? O caso de família que tava tendo hoje de manhã aqui. Precisa não, né? Sua mãe não tá na live. Sua mãe não tá na live, não? Não. Vem cá, Jussana. Vem. Jussana, vem. Ah! Meu Deus, hein. Eu troquei o nome das clientes. Jussimara. A Luciana falou cardinha. Não, de carinha. Tá vendo, gente, como é a minha casa? Ai, meu Deus. Olha, daqui a pouco os reitos vão me falar que eu trato as minhas clientes mal, hein? A menina já falou que eu tô queimando seus dedos aí, ó. A Natália perguntou se é a sua filha. Se ela é minha filha? Menina, claro que não. Tenho filha, não. Doida pra ser. Ah, minha filha. Se ela fosse minha filha. A Sonia perguntou se a escovinha tá molhada. Tá. Eu jogo... Eu jogo prep nela, amiga. Aí eu faço assim. Pra tirar bem os pozinhos. Agora é a hora do cata-cata, gente. Cata-trenda aqui. Deixa eu cortar um negócio ali. É, mas é de lavar o rosto. A unha dela tava aonde? Aí hoje, ela resolveu trocar. Entendeu? Mas tá. Aham. Quero ver até quando, tá, gente? Que ela é assim. A Luciana perguntou se você vai fazer outra mão. Não. Já fiz, já. Amor. Dói. Estou. A Flávia perguntou. Vai ter decoração? Vou fazer uma francesa sorriso com carimbo. E a Brenna perguntou. Você faz cutilagem? Sim. Eu fiz antes. Tinha de... Uma pergunta boa. Pra trocar da alma pra quadrada, precisa remover tudo? Não. A dela é só diminuir. Aí outra. Como faz a remoção do alongamento? A outra mão. Essa daqui eu fiz. Entendeu? Essa daqui eu fiz. Essa daqui, ó. Eu fiz a remo... A... Só diminuir. Ela fica um pouco mais estreita? Fica. Mas aí é a critério da cliente. Entendeu? Me dá outra. Aí a outra perguntou. Como que faz a remoção do alongamento? Broca, meu amor. Você vai tirar até uma proporção que você não vai machucar o leito da cliente, tá? Remove bastante. Vai diminuindo. Diminui e vai passando a broca. Gente, eu vou estar usando agora o Top Coat Pink, tá? Pra dar uma maquiada nesse leito pra gente vir com a nossa... Com a nossa francesa. Essa mão, a unha tá maior que a outra mão. Eu tive a mesma impressão, mas não tá. Por causa do... Vou dar uma secadinha pra ele não escorrer. Acho que a gente perguntou. Quanto tempo a gente pode garantir o nosso trabalho? Tipo, se der problema pra gente fazer. Garantia de trabalho? Fica tão bonita assim, não é? Acho que eu vou terminar assim. Ai, deixa assim. Ai, você precisa fazer isso aqui. Não, ai, faz detalhe. Você queria deixar natural? Não, mas é agora de arrependimento. Porque eu tô bonitinha, natural. Eu falei com você, menina. Não, como? Não, eu vou entrar pra baixo. Esquenta reais, hein? Ou, pode? Quanto tempo durou o arrependimento aplicado nesse passo a passo? Amiga? Aqui ela só vai voltar com 30 dias, meu amor. Linda. Esse gel é o clássico pink? É. Não. O gel não. Eu tô presa aqui, ó. No pink aqui, gente. Desculpa. O gel é o contra o pink, tá? O... O top coat é o pink. Eu vou selar por trás, amiga. Tipo assim? Não. Odeio que fica uma barriga. Não gosto de passar gel aqui, não. É, top coat aqui, não. Eu posso usar o gel construtor ao invés do hard na primeira camada. Não, deixa eu ir fazer, que é o outro não. Eu posso usar o gel construtor ao invés do hard na primeira camada. E na segunda camada, eu vou usar o contra o pink. Pode, se o som tiver a precisão de curvar tudo. Principalmente manutenção. Eu tô dentro de trilha. Hum? Não. Deixa assim. Se eu perguntarem, eu falo que eu... Olha que linda. Vai lá. Colinha. Poxa. Eu vou fazer uma carimbada, mostrar pras meninas. Aí depois eu... Eu te... Essa aqui? Você não vai querer tirar a menina? Hum? Não. Minha. Gente, ela é a pessoa mais indecida do mundo. Cara, eu falei... Você tá desde cedo querendo fazer essa unha assim, natural. Glória a Deus, aleluia. Mas eu vou aceitando esse smart azul, que eu falei... Eu preciso fazer, pelo menos, pra ter a confiança que eu fiz o azul. Aí a gente faz e vê como ficou e pensa o quê? Poxa, você tá com isso. Aí abaixa a equilíbrio. Ah, eu tenho uma pergunta boa. Desculpa, gente. Não tô perdendo a moção. Quando a cliente quer trocar a quadrada para almoço, é necessário remover e aplicar novamente? Amiga, eu sempre... Se tem borda livre, eu vou só na lixa. Se tiver borda livre, eu vou só na lixa. O único formato que eu não faço, eu não costumo fazer mesmo, é estileto. Não vendo na minha mesa estileto. Às vezes aparece umas perturbadinhas, sabe? Aí quer, entendeu? Mas eu não dou muita confiança, não. Ah, que estileto o quê, menino? Pra fralzoide os outros. Ela tava querendo ir pra escola com a arma branca. Entendeu? E aí eu não dei confiança. Liguei pra mãe dela, olha só. A menina tá aqui, querendo fazer uma arma branca. Aí a mãe falou, não, não vai fazer nada. Quer fazer unha sim. Aí eu, não. Adoro. Ah, pai, ele perguntou quanto tempo, né, Sabine? Não tem gente, né? Não, já passou. Eu fico conversando demais. Você lá aqui por baixo, meninas. Acho que me zoou. Falou, será que a unha tá dormindo? Agora ela acordou. Supertubação. Gente, olha essa menina. Vou falar pra vocês. Ela acordou. Da outra, eu, hoje, eu recomendei mil coisas pra ela. Você não vai xingar os haters na live, pelo amor de Deus. Porque ela quer comprar. Eu não precisei. As próprias pessoas na live deram uma lacrada na mulher que ela ficou até quieta. E eu ria aqui, em silêncio, né? Também. Porque da última vez ela queria pegar a mulher do outro lado. Eu falei, menina, é assim mesmo. Olha. E elas me defendem, gente. O pai, eu acho que é um homem, né? É outro sampaio, é um homem, não sei. Falou, ela brigando deve ser um deboche. Quem? Eu. Ela brigando deve ser um deboche. Qual das duas, amiga? Põe a mãozinha pra cima. O que? Ai, gente, eu amo a unha natural. Pelo amor de Deus. O azul, gente. Pera aí. Esse azul aqui, gente, eu vou mostrar. Depois eu mostro pra vocês a cor dele. A referência dele lá no meu Instagram, tá bom? Vou deixar 60 segundos assim pra cima. Com a mãozinha dela assim pra secar por baixo. E vou fazer a francesinha. E depois finalizar com transparente. É o que que você tá rindo? Gente, essa menina tá rindo igual uma... É da Josi. Ela tá me fazendo rir. Eu falei, imagina essa menina morar em São Paulo. Parada desse jeito. Dessa forma, né? Mas, gente, é isso. Ela é da roça mesmo, né? Isso aqui não atravessa nem a rua. A mulher perguntou. O que fazer quando esse top coat fica se abrindo? Limpa bem com prep. É algum tipo de oleosidade. Às vezes até mesmo na... Na polidora, não tem? Na burfe. Amigas, olha... A Vitória perguntou quanto você cola pra fazer a... Eu vou deixar assim. Essa daqui. Naturalzinha assim. 150. Ela é natural assim. Indo embora assim. 150. Eu acho barato, né? A Dani falou, faz uma branquinha. Um monte de ar. Branquinha. É, né? Que vai dar no mesmo. Porque você vai tirar esse azul. Assiga, onde que ela tirou esse azul? É... Uhul. Socorro. Faz branco. A Josi falou. Vai, Josi. Deixa eu pegar meu smartphone. A Jai perguntou. Quanto tempo você deixou o top coat na cabine? 60 segundos, amiga. Ó, gente. Eu vou pegar. Vou limpar aqui. Ai, Jesus. A Natália fez uma pergunta muito boa. Como saber o formato ideal pra cada unha? De acordo com... Aí, meu amor. Aí você pode querer comprar uma briga, né? Porque às vezes você vai falar com a cliente assim. Ó, igual a mão de Alice. A mão de Alice fica bonita. Tanto na unha quadrada. Como numa unha aonde. Só essas duas. Estileto não. Obrigada. Não, a pontudinha fica bonitinha. É uma aonde mais pontuda. Beleza. É... Fica muito bonita a unha dela. O formato da unha dela. O tipo de leito dela. Só que tende muito o quê? A cliente não aceitar. Entende? Tem cliente que não aceita, gente. Tem cliente que você vai falar. Olha, sua unha vai ficar mais bonita assim. E ela bate o pé. Eu não fico discutindo com cliente, gente. Já foi o tempo, entendeu? Já foi o tempo. É... A Dora. Eu acho que é a Dora. Matias Dora. Mas eu vou chamar de Dora. Não é mais fácil. Ela perguntou. Você pincela quantas vezes até fazer o lixamento? Não foi só ela que perguntou quantas vezes você pincela. Duas vezes. Tem mais gente. Gente, ó... Passei o esmalte na borrachinha. Vamos lá. Dá um minutinho aí, amiga. Passei o esmalte na borrachinha. Eu vou vir com ela, ó. De baixo pra cima. Não vai de frente, gente. Se você for de frente, você vai cagar tudo. Tá? Então, vamos lá. Eu vou vir aqui, ó. De baixo pra cima. Outra coisa. Tá vendo aonde que eu vou começar? Eu não vou começar aqui, ó. Porque se eu começar aqui, eu vou sujar aqui por baixo. Então, quando vocês iniciarem, iniciam... Olha lá, já me lecou tudo. Iniciam sempre aonde termina. Aonde tá terminando o desenhozinho. Ó. Aonde que tá limpinho, ó. Eu venho, encosto, faço o movimento encaixando. Agora, eu aperto. Aperto fazendo sorriso. Vou pra lá e venho pra cá. Movimento leve e saí, ó. Saí limpando. Ai, fez uma barriguinha aqui. Ou então, eu quero mais puxadinho pra cima. Segura aqui pra mim, amor. Isso. Deixa eu limpar o pincel aqui. Eu pego o pincel bem fininho. E venho e desenho aqui. Puxo pra não ficar tão gordinha. Com muita delicadeza. Aí, quero puxar um pouquinho mais pra cá. Eu venho e faço o sorrisinho mais pra cima. Tá vendo? Peraí. Peraí. E pronto. Tá feito, ó. Levo na cabine, porque senão ele vai começar... Vai começar a dar ruim de novo. Viro. Oi, estourou. Nossa, mãe. A luminária quase caiu. Aqui tá mais gordinho. Aí, você vai só tirando o excesso de esmalte. Secou. Finalizei com o transparente. Beleza, gente? Gostaram? Mancha tudo, amiga. É a posição. Todo mundo tá achando que tá chovendo aqui, gente. Tá chovendo, sim. Chuva de bênção. Amei. Eita, glória a Deus. A Andréa falou assim, tô com problema na área da cutícula. Estou usando uma lente de cerâmica, mas tá parecendo que eu estou tirando muito produto. Amiga. Troca, broca. É o queixo. A Josi me falou... Josi, começa a seguir essa menina. Ô, glória. A menina é no fundo. Começa a seguir essa menina aqui, ó. Ela virou sua fã. Ai, Josi, lindo, rico, chique. Poderoso, né? Ai, gente, que coisa linda. Tira print. Tira print disso. A partir de 110. Vai. Tira print, gente. Dessa belezura. Best front. Vai. Um, dois, três. Printou. Beijos. Não é, kisses? Ai, essa unha tá com uma ponta pra cá. Pera aí. Ai, meu Deus. Se ficar aqui, gente, eu vou ficar vendo. Ai, glicinha. Gente, beijos que eu vou ter que tirar a outra mão aqui, né? Dessa menina. Vou dar na cara dela. O que eu vou fazer com ela? Faz uma live. Vai dar... Não, já deu. Já deu duas, quase duas horas, gente, live. Meus amores. Ó, vou estar me despedindo aqui de vocês. Muito obrigada, viu? É... Pela... Poxa, estão pedindo que você tirar o azul na live. Pela companhia de vocês. Eu vou bater em vocês. Poxa... Tão linda. Vai desfazer de suas formas. É, a Jus falou ali. Se eu botei, eu respondi ela. Eu? Deixa eu agradecer aqui as meninas. Eu tenho que sair aqui. Faz live no meu perfil? Não sei. Oi, Javi. Oi, Javi. Peraí, gente. Deixa eu virar aqui. Acha que tinha me gravado. Eu tô... Gente, ó. Gostaria muito de agradecer a todos vocês que ficaram até o finalzinho aqui comigo. Foi muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo de coração. Eu espero ter ajudado aí você que tá com dificuldade na fibra, você que tá com dificuldade em fazer uma estrutura, um lixamento. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá bom? É só me chamar lá no meu direct que eu estarei respondendo vocês com muito carinho e amor, tá bom? Desculpa qualquer coisa, né? As nossas brincadeiras, né, Alice? E aí? Duas crianças juntos, gente. Uma de quase 35 e outra de 17. Eu não sou assim, enfim. É bom, né? É bom a gente ter esse jeitinho de criança, né? E eu agradeço muito, Papai do Céu, por estar aqui com vocês, né? Por essa oportunidade. Agradeço a Volha, toda a equipe da Volha. É um prazer muito grande sempre poder estar aqui servindo a Volha e recebendo aí todo esse carinho, essa gratidão de vocês, viu? Ó, um beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau, gente. Tchau, gente.